Atenção para esse crime horrível. Uma mulher foi morta e teve o rosto completamente desfigurado. Quer saber como? Com cacos de vidro. Quem chega agora trazendo mais informações sobre esse caso absurdo é o Fábio Neves, do SBT, de Cuiabá. Cadê o Fábio? Fábio, bem-vindo ao nosso programa, meu querido. Conta tudo pra nós. Bom dia. Marcão, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto ao vivo para todo o Brasil. Como você disse, o crime horrível. Estamos em frente à casa. Foi nesta residência onde este crime bárbaro e com requintes de crueldade teria acontecido. Horas antes do crime, eu vou pedir para o cinegrafista Daniel Alves, que está comigo hoje aqui. Horas antes do crime, o casal teria entrado por este portão, descido por estas escadas e entrou em um quarto nesta casa abandonada. Esta casa está abandonada, mas você pode observar, tem cama, tem ventilador, tem um sofá, entre outros pertence. Até televisor tem aqui, Marcão. Segundo informações, este casal que são morador de rua, moram, estão juntos aí há um ano. Entraram nesta residência, as pessoas viram até eles entrarem aqui na residência. Teve uma discussão. Minutos depois, este rapaz saiu aqui da casa com a mão toda ensanguentada. Populares chamaram a polícia. Quando a polícia chegou até a casa, Marcão, aí a cena estava feita. A mulher estava com um caco de vidro no peito, um pedaço de caco de vidro no pescoço e quase que degolada, Marcão. Um crime bárbaro que chocou a todos, mais um feminicídio aqui em Cuiabá. O rosto desta mulher estava desfigurado. Para se ter uma ideia, Marcão, ela ainda não foi identificada pela polícia civil, que tem feito um trabalho brilhante aqui em Cuiabá, em Mato Grosso. A polícia está em busca desse suspeito, que Marcão já foi identificado, horas agora há pouco foi identificado. O nome dele é Anderson Ramos da Silva. Ele é conhecido como Perereca. Anderson Ramos da Silva, conhecido como Perereca. A polícia civil está em busca desse suspeito. A qualquer momento, Marcão, ele pode ser preso. Agora, Marcão, dados preocupando, dados que vem preocupando a segurança pública aqui em Cuiabá, é o feminicídio. Para se ter uma ideia, de janeiro a setembro deste ano, já foram 36 feminicídios. 6% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, quer saber? 40% deles, qual o motivo? Crime passional, Marcão. Agora é questão de tempo para que a polícia civil, aí na pessoa do doutor Caio Albuquerque, que vem acompanhando todo este caso, prenda esse criminoso, Marcão. Mas a gente estivemos aqui no quarto, no local onde foi o crime, muito sangue, vários pedaços de cacos de espelho, que foi essa arma utilizada. Além disso, segundo a polícia, ela levou várias pauladas na cabeça. Infelizmente, essa vítima ainda não foi identificada. A polícia civil segue aí atrás da identificação dessa vítima e em busca do principal suspeito do crime, conhecido como Perereca, Marcão. Então, vamos lá.